Existe uma profecia ou mitologia de que as sacerdotisas eram virgens e quando deixavam de ser virgens, perdiam seus poderes de evidência. Sim, sim. É isso mesmo? Elas eram chamadas de vestais. As vestais viviam nos templos e elas não podiam casar, não podiam ter relacionamento. Não podiam ter relacionamento. Por quê? Porque entendia-se que a relação sexual tirava do indivíduo a sua sacralidade, não é? Então, existem alguns estudos sobre o Egito Antigo de que os iniciados eram testados sexualmente. Nas suas iniciações, eles passavam por um ambiente cheio de comida, ficavam com fome e tinham que viver em um ambiente cheio de comida e seguir. e de mulheres em volta dele tentando o iniciado para saber se ele resistia ou não. E aí, se ele não resistisse, ele estava fora do jogo, não é? E aqui uma explicação, talvez, para esse fenômeno. É muito comum fenômenos de efeitos físicos em adolescentes, já viram? Os adolescentes produzem fenômenos de efeitos físicos. E estudos existem dizendo que quando as meninas que faziam os fenômenos de efeitos físicos, elas casam, a intensidade do fenômeno diminui. Então, quando jovens, quando solteiras, quando não têm uma vida sexual, elas estão com a pujança da produção do ectoplasma muito mais efetiva. Quando elas passam a ter uma vida sexual, passam a ter uma vida de relação, ou seja, a preocupação dela se volta para outras coisas, automaticamente ela perde um pouco da conexão. Paulo de Tartes dizia, Eu gostaria muito que vocês fossem como eu, que não casei. Mas, se vocês ficarem como eu e se sentirem abrazados, é melhor casar do que abrazar-se. Porque eu gostaria que vocês ficassem como eu para se dedicarem integralmente a Deus. Mas já que não podem, se é para se abrazar, que casem. Nessa percepção de que a vida... Não estou dizendo que o sexo é pecado, não é isso. Mas é que o uso das energias afetivas, o uso das energias sexuais, o processo de vida sexual dos indivíduos, acaba, de certa maneira, levando parte das energias que seriam utilizadas para os fenômenos mediúrgicos. Por isso que as vestais não casavam. Então, isso faz sentido, sim. As sacerdotisas eram virgens, não podiam casar.